Já tá na hora de fazer um vídeo pra exaltar, pra exaltar As craques, as mina que detêm, estrela no crachá, no crachá É só os Ronaldinho de batom Olha essas meninas, mandam na redonda Dão olé no mundo, com dom É matéria-prima, vista na usina, que produz pro time O gol de Ibraia, até fazer chover, só pra sacanear Sacanear, que dó, já vai mudar de estado e se esconder no Amapá É só os Ronaldinho de batom Olha essas meninas, mandam na redonda Dão olé no mundo, com dom É matéria-prima, vista na usina, que produz pro time O gol Tá anotado eternamente em seu DNA DNA, 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 alá, se esse não é agenda A arte de dibra, dibra, é só os Ronaldinho de batom Olha essas meninas, mandam na redonda Dão olé no mundo, com dom É matéria-prima, vista na usina, que produz pro time O gol O gol Amém.